Agora nós temos um recado muito especial para você que gosta de saborear aquele queijo e tomar aquele vinho nessa época típica do inverno, porque o Master está com um festival de queijos e vinhos. E esse festival inicia a partir de hoje, desta quinta-feira, e já tem horário marcado. Gente, a informação já está aqui atrás no site do Bom Dia. E olha só, o evento vai ser realizado então nos dias 23, 24 e 25, das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, e acontece na adega do Hipermercado, na Avenida 7 de Setembro, número 1200, aqui em Erechim, e vai ter a entrada gratuita. Olha só, durante os três dias haverá degustação de vinhos, espumantes, chocolates, massas, queijos e demais acompanhamentos preparados por diversos fornecedores do Master, que são parceiros nesta edição do evento. A grande novidade do festival será o espaço que é destinado aos produtos com importação própria do Master Supermercados, onde um especialista em gastronomia vai passar dicas aos clientes que estiverem participando, orientando também quais são as melhores formas de aproveitar todos os produtos que fazem e traduzem os sabores do mundo. O Master Supermercados te convida então para participar dessa experiência, né? Obrigado. Obrigado.